Hoje é um dia de fúria Beber até cair, logo vamos nos encontrar Então a fúria vai começar E neste domingão não tem pra ninguém porque Os irmãos vão se reunir, os irmãos vão se reunir Hoje é um dia de fúria, não vamos nos calar Nossa fúria está danada, então vamos soltar A fúria dos irmãos, a fúria dos irmãos As fúrias dos irmãos, as fúrias dos irmãos Nem Pitbull vai aguentar Nem Pitbull vai aguentar Os irmãos estão para se reunir Os irmãos estão para se reunir A fúria vai começar A fúria dos irmãos está apenas para começar Neste domingão, neste domingão A fúria dos irmãos está para começar Neste domingão, neste domingão Nem Pitbull vai aguentar Nem Pitbull vai aguentar